Amores, cheguei aqui nas lojas americanas e olha essas frigideiras decoradas por R$29,99. Encontrei pratos em cerâmicas R$14,99 Oxford. Eles são para mesa. Tem várias estampas. Encontrei também no azul. E eu vou mostrar para vocês no branco. E olha isso, meus amores. Nesse vídeo tem muitas utilidades domésticas. Tem prato de R$9,99. Tem TV, eletroportáteis, panelas. Essa panela de pressão com 4 litros R$49,99. E eu vou mostrar também a de 7 litros R$129,99. Uma das sugestões deixadas nos comentários. Eu agradeço aos inscritos e a todos que participam. Conjunto com 4 peças R$129,99. Cabos e alças antitérmicos. Tampas de vidro. Esse conjunto também com 4 peças R$149,99. Ele é Brinox Rubi. E olha, conjunto com 3 potes. Esses, pessoal, R$14,99. Encontrei também com 900 ml R$19,99. E olha esses, R$12,99. Aqui tem por R$34,99, 2 litros e 300, 2 potes. Potes de R$14,99 e R$9,99. Olha que lindas as corujinhas. E já deixa seu like e inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo. Aqui são copos de R$34,99. Azeiteiro e vinagreiro R$14,99. Porta condimentos, 4 peças R$59,99 da Euro. E olha, pessoal, R$9,99. Vem 6 peças. De R$29,99. Moedor e pimenteiro. Aqui é porta-mel de R$14,99. Tem dosador. E tem pote de R$7,99. E olha, aqui, esse conjunto é R$24,99. Mais panelas aí de R$12,99,99. Garrafa térmica R$29,99, 1 litro. Aqui tem vários utensílios de R$24,99 por R$14,99, Tramontina. E eu vou mostrar para vocês. Olha só, conjunto de R$29,99. Também Tramontina. Tem pegador de R$19,99. Esse utensílio de R$12,99. Tem outros de R$16,99. E olha, pessoal, que bonitinha. Tem conchas, espátulas. Esse kit de R$19,99 é uma gracinha. Tapioqueira R$34,99, Brinó. Frigideira R$59,99, Rochedo. Frigideira Euro. E olha só, R$49,99. E essa frigideira com tampa R$49,99, paneluques. E frigideira para fritar ovo, R$24,99. Panelas R$219,99, 5 peças. Pipoqueira Panelux R$99,99. E a pipoqueira Brinox é o mesmo preço. Aqui tem pipoqueira Tramontina de R$129,99. E não esqueça, deixa seu like e inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo. Aqui tem formas de R$39,99. Tem vários modelos. Essa é o mesmo preço. E da Rochedo também é R$39,99. Forma de silicone R$16,99. Tem várias cores. Liquidificador R$109,90. Tem multiprocessador de R$299,800, Fioco. E liquidificador Britânia R$1.200,00, R$189,90. Forno elétrico R$46,00, R$499,00. E multiprocessador Britânia R$269,00. Forno elétrico R$199,90, Britânia R$10,00. Micro-ondas R$26,00, Britânia R$499,00. E aqui pessoal, micro-ondas R$26,00, Fioco R$599,90. Fritadeira de R$349,90, R$2,00, R$6,00, Cadence. Micro-ondas 38 litros R$379,90. Pesquise Poupe, venha sempre conferir. E olha, forno elétrico de 6 litros R$199,90. Mop giratório R$89,99. E a vassoura mágica pessoal, olha isso, R$79,99. Aqui no canal tem vários vídeos de lojas diferentes para comparação de preços. Frigideira de R$49,99, esses são dois kits, tem duas frigideiras, é o mesmo preço. E uma frigideira de 24 centímetros, também R$49,99. Aqui tem conjunto organizador acrílico de R$29,99. Ralador de R$29,99. E tem o de R$24,99. Balança eletrônica com tigela R$89,99. Esse enralador é R$12,99 e as tigelas R$39,99 com três peças. E olha essa jarra tropical de R$34,99. É uma gracinha. Decanter R$14,99 e garrafinha de R$9,99. Coqueteleira de R$39,99. E aí tem várias garrafinhas, tanto de R$39,99 quanto de R$24,99. Tem vários potes multiuso de R$19,99. Potes de R$16,99. Tem também o hermético. E aqui, pessoal, eu vou mostrar esses potezinhos aqui, olha só. R$7,99. Tem de R$14,99. E esses pequeninos aqui, R$5,99. Bully de R$39,99. R$400,99. E olha, eu acho linda essa estampa de flamingos. Tem bullies de R$39,99. E olha só, cesta pra pão R$16,99. Mini garrafas térmicas de R$29,99, 250ml. E essas, R$21,99. Bandeja pra servir na cama, R$24,99. Conjuntinho da moringa com copo, R$21,99. E olha, as canecas com estampas pra Páscoa, R$16,99. R$3,99. Conjunto com seis copos, R$14,99. Esse conjuntinho de R$29,99. E olha, gente, pratos R$29,99. São pratos rasos, vencei. Conjunto com sete peças, R$279,99. Eu acho bem bonita a cor dessas panelas. E deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Qual é a loja que você quer que eu vá pesquisar. Lasanheira, R$47,99, 4 litros. Mais potes de R$14,99, vem três. Sexta organizadora de R$7,99. E tem de R$12,99. Essas, pessoal, R$19,99. Leve três e ganhe uma grátis. Organizador de R$16,99. E aqui a caixa organizadora de R$44,99. 5 litros e 300. Organizador de R$15,99. Tá? Papilaria com seis divisórias. Esse R$29,99. Aqui tem mais caixas organizadoras de R$34,99. 4 litros e 300. Esse corredor R$49,99. Porta talher de R$24,99. E olha, gente, esses vasos em acrílico R$39,99. Tapetes. Eu encontrei aqui, ó, diversos. R$39,99. E é isso, gente. Tem até antitanrapante pra box. E desses modelos, R$12,99. Também pra box. Tem de R$29,99. Aqui é tapete pra banheiro. R$19,99. Tem sortidos. Felpudos R$29,99. Ventilador de R$279,99. Tem de R$259,99. E R$169,90. Conjunto com três Marinex R$69,99. Copo Dubai R$14,99. E o pintado também, gente. Aqui é a tigela pra mesa, R$3,99. Taça R$7,99. As baus R$19,99 nessas cores. Tem R$24,99. Oxford R$27,99. Panela de pressão 4,5 litros. E R$179,99. E olha pessoal, de 6 litros, R$289,99. Encontrando mais barato, compartilho com vocês. Cabides. Aqui tem de R$10,99, R$12,99 e R$16,99. De madeira R$29,99 e R$19,99. Esse vem cinco e outro vem três. Aí tem vários aqui, né? De R$9,99. Tem aveludado. Aqui é pra você organizar armário. R$24,99. Três andares. Aqui as medidas. Organizar gavetas. R$49,99. Vem três organizadores. E olha isso. Saboneteira R$19,99. Rose Gold. E kit de cabides R$32,99. Vem sim. Aqui são lixeirinhas inox de R$79,99 e R$59,99. Tem mais lixeirinhas aqui, pessoal. De R$21,99 e R$47,99. Aqui é jogo pra banheiros de R$44,99 transparente. Cantoneira R$74,99. E porta shampoo R$24,99. Então, olha só. Por R$12,99 você leva esses cestos. E não esqueça de deixar aí seu gostei. Inscreva-se no canal pra ser recomendado no próximo vídeo. E olha, porta escova com tampa R$19,99. Tem porta sabonete de vários preços. R$24,99. R$24,99. R$14,99. E R$21,99. Que é o dispenser de 650 ml. Tábua de passar roupas tramontinas de R$89,99 por R$79,99. Tem mais tábuas aqui, olha. De R$229,99. E R$119,99. Samsung Galaxy A12, 64 GB. R$1.349,10 no AMI. Ou R$1.499 no cartão comum. E A31, R$1.799. A51, R$1.999. A11, R$1.199. Aqui é panela elétrica de R$229,99. E é isso que eu pude mostrar pra vocês. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.